Olá, meninos! Feliz sétimo grado! Como estão todos? Estão todos bem? Espero que sim, vale? Bem, essa aqui é a nossa aula de número 4, ok? Nessa aula nós iremos fazer um repasso sobre a aula anterior e a correção da musicazinha que eu deixei para vocês pesquisarem sobre ela, escutar, ver a letra da música pegar todos os verbos que estão conjugados no pretérito perfeito do indicativo e conjugar no caderninho de vocês. Espero que vocês tenham conseguido encontrar esses verbos, tá bom? E que não tenham tido nenhum tipo de dificuldade, certo? Primeiramente, nós na aula anterior, nós aprendemos para que nós utilizamos o pretérito perfeito de indicativo. Nós sabemos que eles são ações passadas, que aconteceram no passado, mas que tem uma relação com o presente. Foi isso que a gente aprendeu. A gente aprendeu como encontrar esses verbinhos na frase, como nós iremos conjugá-lo, né? Aprendemos que ele é um verbo composto, o verbo auxiliar e o verbo principal, que estará no particípio. O verbo auxiliar, ele vai ser o verbo haber, conjugado no presente do indicativo, e o principal ficará conjugado no particípio. Nós aprendemos nas aulas anteriores como formar o particípio dos verbos, né? Vimos alguns particípios irregulares, não é mesmo? E nós iremos começar com a correção da canção. Se chama Um Buen Dia, de um grupo de música que se chama Los Planetas. Espero que vocês tenham ouvido, tenham escutado, que tenham anotado esses verbos no caderninho de vocês e que tenham conjugado corretamente. Eu vou ler para vocês, para ver se vocês não deixaram passar nenhum desses verbinhos. Se tiver deixado passar, não tem problema. Vocês podem pegar agora, porque nós iremos fazer a correção, aí vocês aproveitam e corrigem logo comigo, tá bem? Um Buen Dia, Los Planetas. Me he despertado quase às 10h e me he quedado na cama mais de 3 quartos de hora e a merecido a pena. Ha entrado o sol por a ventana e ha entrado o sol por a ventana e han brilhado no ar. Algumas motas de polvo. He salido a la ventana e hacía uma estupenda mañana. He bajado ao bar para desayunar e he leído na marca que se ha lesionado o miñato e não me he acordado de ti. Há até passado um buen rato. Depois, han vindo estes por aqui e nos hemos bajado a tomarnos umas cañas e me he reído com eles. He estado dormindo até às 16h e depois, he leído uns tebeos de Spider-Man que quase não me lembrou. Bom, espero que vocês tenham acompanhado a leitura que tenham lido junto comigo. e que tenham observado quais são os verbos que estão aí conjugados no pretérito perfeito do indicativo. Eu coloquei aqui novamente a letra da música, só que dessa vez eu coloquei em evidência todos os verbos que estão conjugados no pretérito perfeito do indicativo. Espero que vocês tenham observado estes mesmos verbinhos aqui, certo? Agora nós iremos corrigir, né? Conjugar. O primeiro verbo foi o verbo despertar. Despertar, ele é um verbo de primeira conjugação. É um verbo regular. E observem que ele tem o participio terminado em ADO, ok? E ficará assim a sua conjugação. Conjuguem junto comigo. E aí, acertaram? O outro verbo foi o verbo quedar, que também é um verbo de primeira conjugação, ó, terminado em AR. Ele tem o seu participio formado em ADO. Ele é um verbo regular, ok? Ele não tem o seu participio irregular. Ele tem o participio regular. Observem também o verbo haber, né? O verbo haber é um verbo de segunda conjugação. Aqui ele precisa estar conjugado no presente do indicativo. E ele é um verbo irregular, certo? Vamos conjugar. O outro verbo foi o verbo merecer. O terceiro é um verbo de segunda conjugação, ó, termina em AR. Ele tem o seu participio formado em IDO, terminado em IDO. Ele não tem o participio irregular, ok? Ele é regular. Observem o nosso verbinho haber. Ele não pode faltar, ok? Eu, 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 eu O outro verbinho foi o verbo entrar. Entrar é um verbo de primeira conjugação. Ele tem o seu participio formado em ADO e ele não tem um participio irregular. Ele é REGULAR, ok? Não podemos esquecer o nosso verbinho HABER, o nosso verbo AUSILIAR, certo? Eu he entrado, tu has entrado, ele, ele, usted, ha entrado, nós outros, hemos entrado, vos outros, habéis entrado, ellos, ellas, ustedes, han entrado. Outro verbo foi o verbo BRILLAR, BRILLAR. Ele é um verbo de primeira conjugação. Não fica com o seu participio irregular, ele fica regulado em seu participio terminado em ADO. Observem também aqui o nosso verbo IMA AUSILIAR, que é o verbo HABER, que está conjugado no presente do indicativo, ok? Vamos conjugar. Eu he BRILLAR, eu he BRILLAR, tu, has BRILLAR, ele, ella, usted, ha BRILLAR. Nós outros, hemos BRILLAR, vos outros, habéis BRILLAR, ellos, ellas, ustedes, han BRILLAR. Salir, ele é um verbo de terceira conjugação. Ele tem o seu participio formado em IDO. O seu participio não é irregular, ele é REGULAR, ok? E aqui, ó, o nosso verbo AUSILIAR, conjugado no presente do indicativo, nosso verbo HABER. Vamos conjugar. O outro verbo foi o verbo BAJAR. O verbo BAJAR é um verbo de primeira conjugação. Ele não tem o seu participio irregular, ele é REGULAR e o seu participio é terminado em ADO, ok? Nosso verbinho AUSILIAR aqui, que não pode faltar, certo? Vamos conjugar. Leer, ele é um verbo de segunda conjugação. Então, ok? Ele não fica irregular. O que muda nele? É porque, geralmente, o I do IDO, ele não tem acento. Já no verbo LEER, aqui ele vai com acento em todas as pessoas, certo? Em seu participio. Não podemos esquecer, ok? O outro verbo foi o verbo LEGIONAR, que é um verbo de primeira conjugação. Ele não é irregular. Ele tem o seu participio terminado em ADO, ok? Não podemos esquecer, ó, o nosso verbinho AUSILIAR. Verbo HABER. Acordar. Acordar é um verbo de primeira conjugação. Ele tem o seu participio terminado em ADO. Ele tem o seu participio terminado em ADO. Ele é regular, ok? Eu, tu, 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 tu Venir, verbo venir, ele é um verbo de terceira conjugação, ele não tem o seu participe regular, ele é regular e tem o seu participe terminado em ido. Eu he venido, tu has venido, el, ella, usted ha venido, nosotros hemos venido, vosotros habéis venido, ellos, ellas, ustedes han venido. El, ella, usted ha venido, nosotros hemos venido, vosotros habéis venido, ellos, ellas, ustedes han venido. O outro verbo foi o verbo reír, que ele é um verbo de terceira conjugação, ele tem o seu participe terminado em ido, ele não tem o seu participe regular, ele é regular, ok? Yo he reído, tu has reído, el, ella, usted ha reído, nosotros hemos reído, vosotros habéis reído, ellos, ellas, ustedes han reído. O outro é o verbo estar, o verbo estar, ele é um verbo de primeira conjugação, termina em ar, ele tem o seu participe terminado em ado e ele não é irregular, ele é regular, ok? Eu he estado, eu he estado, tu has estado, el, ella, usted ha reído, nosotros hemos reído, vosotros habéis reído, ellos, ellas, ustedes han reído. Bom, agora nós iremos ver alguns participios que são irregulares, porque nem tudo são flores e vocês já sabem disso. Eu coloquei aqui uma lista de alguns verbos, aqui não estão todos, certo? Eu coloquei aqui alguns verbos que ficam irregular no seu particípio. Nós já sabemos como são os particípios dos verbos regulares, agora dos irregulares. Comecei aqui com a conjugación do verbo escribir, que é um verbo de terceira conjugação. Ele tem o seu particípio irregular, certo? Nós não podemos esquecer o verbinho haber conjugado no presente do indicativo, ok? Vamos conjugar junto comigo? Eu he escrito, tu has escrito, el, ella, usted ha escrito, nosotros hemos escrito, vosotros habéis escrito, ellos, ellas, ustedes han escrito. Hacer, hacer, hacer é um verbo de segunda conjugação, ok? Olha como fica o participio dele. Eu he hecho, tu has hecho, el, ella, usted ha hecho, nosotros hemos hecho, vosotros habéis hecho, Ellos, ellos, ellas, ustedes han hecho, abrir, é um verbo de terceira conjugação. Olha só como fica o participio dele, né? Observem que é irregular, ok? Yo he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, Vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. O outro verbo é o verbo prender. Olha só como fica o seu participio. Verbo de segunda conjugação, ok? Eu he abierto, eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. PONER. PONER. Verbo PONER é um verbo de segunda conjugação e olha só como fica o seu participio. Vamos conjugar. Eu he abierto, eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Verbo de segunda conjugação e olha só como fica o seu participio. Verbo imprimir, que é o verbo de terceira conjugação, ok? Porque ele também tem o seu participio irregular. Vamos lá? Eu he abierto, eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Fritar. Fritar. Fritar é um verbo de primeira conjugação, ok? Lembra que eu falei pra vocês que ele é o único verbo de primeira conjugação que é irregular. Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam disso, tá? E ele tem, ó, o seu participio irregular, ok? Eu he abierto, eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Verbo imprimir, ver, 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 ver é um verbo de segunda conjugação e ele também tem o seu participio irregular, ok? Vamos conjugar, eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Vou ver, vou ver, vou ver, vou ver é um verbo de segunda conjugação e ele também tem o seu participio irregular, ok? Eu he abierto, tu has abierto, el, ella, usted ha abierto, nosotros hemos abierto, vosotros habéis abierto, Ellos, ellas, ustedes han abierto, ellos, ellas, ustedes han abierto. Decir, que é um verbo de terceira conjugação e também tem o seu participio irregular, ok? Yo he dicho, tu has dicho, el, ella, usted ha dicho, nosotros hemos abierto, Dicho, vosotros habéis dicho, ellos, ellos, ustedes han dicho. Bem, eu espero que vocês tenham acompanhado a correção da nossa atividadezinha proposta da videoaula anterior. Espero que vocês tenham realmente fixado esse conteúdo da cabecinha de vocês, ok? Que tenham feito corretamente no caderninho também, que tenham aprendido esses novos verminhos, que são os irregulares, compassivos irregulares, certo? E eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!